Olá amigos do curso Elétrica e Cia, aqui quem fala é o seu amigo Alex Lima. Pessoal, hoje eu estou aqui para iniciar um novo quadro aqui no nosso canal. Nós vamos estar fazendo aqui sempre uma visita, uma entrevista com algum parceiro aí que atua no mercado de energia solar fotovoltaica e hoje eu estou aqui com o nosso amigo Romulo, que é parceiro aqui do nosso canal. O Romulo é o engenheiro, também é o fundador da Pietra Engenharia, e ele hoje vai participar aqui com a gente, dando início a esse novo quadro. Ele vai falar um pouco para a gente sobre a Pietra, como funciona, da parceria que existe entre o curso Elétrica e Cia e a Pietra. É Pietra, né? Pietra. Pietra, isso. E vamos falar um pouco também do mercado, como está o mercado, qual a perspectiva que ele, como um empreendedor solar, como alguém que faz parte desse mercado, qual é a perspectiva dele. Então, meu querido, fala para mim um pouco, por exemplo, a Pietra, qual é o serviço que ela oferece. Sim, primeiro obrigado por estar concedendo esse espaço para a gente aqui. Bacana a gente estar divulgando esse serviço para quem sabe o canal, seus alunos, para estarem conhecendo serviços que muitas vezes o pessoal não conhece. Então, quem que é a Pietra Engenharia? Muita gente já conhece a Pietra Engenharia, mas o nosso serviço é basicamente projeto e homologação de sistemas autogotais. A gente só faz projeto para empreendedor de energia solar. Então, por exemplo, se for um cliente final, a gente não faz. Então, qual que é a ideia? Eu sei que hoje tem uma empreendedor de energia solar, ao invés de você contratar um engenheiro e pagar um estado fixo, sem saber se vai ter projeto para fazer no mês ou não, pagar um piso e o engenheiro está 7, 8 mil, com tributos, você vai pagar uns 15 mil para ter o engenheiro na empresa. Você pode pagar por demanda. De que forma? Você vendeu o projeto, solicita o projeto para a gente. A gente tem uma tabela de valores. Então, quando você monta o seu orçamento, você coloca lá equipamento, instalação, a tua margem de lucro e o projeto. Então, a verdade, quem paga o projeto é o cliente final. Essa é a ideia. Então, o custo para o integrador é zero. E, além disso, tem muita gente que faz isso no Brasil, tem muitos engenheiros já fazendo isso. A diferença é que a nossa empresa presta um serviço profissional de homologação e projetos. Então, você pode contar com uma empresa profissional que vai ter prazo. Nossos prazos são de 3 dias úteis para fazer o projeto. Nota fiscal, muita coisa séria que faz um serviço novo. E muita gente, principalmente quem é novo no mercado, não conhece ainda. A nossa ideia é ajudar o integrador em ter o custo zero com o projeto e a homologação. Ele não precisa, de início, quando o integrador começa a atuar no mercado, ele não precisa, de início, então, contratar um engenheiro para a empresa dele. Nem de início, nem depois. Nem depois. Ele, automaticamente, vai ter a sua empresa, a pieta, e vai estar fazendo toda a parte de homologação, de projeto, de mensuramento. Consultoria, dúvida técnica, ele vai escolher um equipamento. Ah, esse equipamento serve, não serve. A ideia é ser exatamente o escritório de engenharia dentro da empresa. E isso é muito importante. Por exemplo, hoje, eu tenho a LFC, que é o curso, mas eu também faço instalação. E eu não tenho tempo de sentar na mesa para elaborar um projeto e etc. E correr atrás do engenheiro para assinar. Então, automaticamente, eu pego o meu cliente. Vamos, está aqui, olha, estou com esse cliente. Quanto que fica para você elaborar esse projeto, para homologar. Resolver toda a parte burocrática de ter que ficar entrando em contato com a companhia elétrica, para ver como é que está o andamento. Já está liberado, a gente já pode começar a marcar a vistoria e etc. Então, é a melhor coisa. Você já tem que se preocupar com muita coisa, você tira uma coisa da sua. E além disso, a gente percebeu que muitas vezes a empresa que já tem engenheiro também, de exercício lá dentro, ela terceirizou o serviço. Não disse, mas por que o cara que já tem engenheiro exercício terceiria essa parte? Aí ele explicou. Quando ele já coloca o custo no projeto de normal, o custo é zero. E o engenheiro dele, ao invés de ficar desenhando, sai para a venda. Isso aí. Prestar ajuda na venda. Na venda. Então, ele duplica o rendimento. Isso. E em alguns casos também, de ficar critério do cliente, ao invés de ele colocar no orçamento o valor X do projeto, ainda pode botar uma marca em cima do projeto. Pôr nem em cima do projeto ainda. Exatamente. É ficar critério do integrador, né? Exatamente. O integrador, como no meu caso, eu sou o integrador, ele pode simplesmente pegar o valor, por exemplo, a pietra rodou para fazer um projeto de 10 kilowatts. Ele simplesmente inclui esse valor na mão de obra, né? Na mão de obra. Ele já tem que incluir isso, né? É uma mão de obra. Geralmente, o que eu faço? Eu entro em contato. Olha, eu estou com esse projeto aqui. E quanto que fica? A gente vai fazer esse projeto, né? Aí, deixa eu falar, fica tanto. Sim. Automaticamente, eu incluo isso no meu orçamento. No nosso caso, a gente tem também uma tabelinha de valores. Então, você segura aquela tabelinha, todo o orçamento já inclui ela. Então, o pessoal já sabe qual que é o valor certinho, quando fechar, ele está lá. Já está lá, né? E para solicitar esse projeto? Bom, para solicitar esse projeto, a gente tem uma plataforma online. Então, o integrador tem uma senha, um login. Inclusive, eu vou colocar aqui para vocês o endereço da plataforma deles para vocês consultarem todo o serviço. E eu já quero já frisar que aluno aqui do nosso curso tem 10% de desconto nos projetos que for fazer. Então, você que é meu aluno hoje, talvez você não saiba disso, tá? Muitos alunos aí ainda não conhecem esse serviço, essa parceria que existe. Então, você aluno que está aí fechando o projeto, você pode estar entrando em contato, tá? Vou deixar todo o contato da PINETA aqui embaixo na descrição. E você vai ter 20% de desconto. Automaticamente, a plataforma da PINETA, você vai ter os seus dados, você vai passar para ele. Como aluno do curso, ele vai consultar. Existe uma integração entre os dois sistemas, a elétrica ICA e a PINETA, e ele vai realmente confirmar que você é um aluno. Basta passar o seu nome, o seu e-mail, ele vai confirmar. É, ou o próprio certificado. Se você passar o certificado, você tem meu curso, fez o certificado, você vai apresentar o certificado a ele e vai ter esse desconto para poder fazer esses trabalhos aí. Exatamente. Agora, eu queria que você me dissesse qual é a sua perspectiva sobre o mercado de energia solar, a sua experiência que você está tendo, se você está tendo crescimento. Conta para a gente um pouco dessa... Então, até a gente estava conversando aqui antes do vídeo, uma coisa interessante, como a gente trabalha só com empresas de energia solar, a gente trabalha só com integradores. Integradores independentes ou empresas de energia solar. O pessoal tem muito medo de entrar no mercado, porque está começando, será que está bom mesmo. Como a gente tem integradores já mais antigos, de 4, 5 anos atrás, a gente percebeu que todos os integradores que trabalham com a gente, eles têm aumentado o número de projetos, de pedidos. Antes era um projeto a cada 2 meses, aí foi aumentando, hoje perde 3, 4, 5 no mês. E cada vez aumenta mais o número de projetos e a potência também. Inicialmente, projetinho 2, 3 kb de pico, os caras tinham projetos 100, 150, 200. O mesmo integrador começou. Ah, mas e se mudar a norma agora, vem que vem, eu estou com medo de entrar, porque está para mudar aí. Esse é um outro medo que o pessoal tem, só que assim, a norma vem para regularizar, para deixar a coisa mais ajustada. Ela nunca vai derrubar, não tem uma coisa que vai vir de novo e derrubar, só se tiver um decreto, assim, acabou a energia solar. É, eu só estou muito com medo aí com essas notícias de que ia acabar a energia solar. O que vai acontecer, como vai ser tributado um pouco maior a tributação, você vai ter um payback um pouco maior, mas que você vai se tornar um negócio inviável, isso não existe. Não existe, é verdade. E o cliente final também é o seguinte, o cliente final que você vai vender hoje é o valor X, vamos supor que é um payback aí, sabe, 3 anos, 4 anos, dependendo do local que você está, vamos supor que é 4 anos o payback. O teu cliente final vai trabalhar com base nesse payback. No ano que vem, você vai em outro cliente, o payback, vamos supor que aumentou muito, vai para 5 anos por causa da tributação. O teu cliente final do ano que vem não vai saber que no ano anterior era menor. E para ele, se continuar sendo bom em 5 anos o payback, é isso mesmo. Se ele achar que é bom, que vai ser vantajoso, que ele vai ter. Então assim, essa ideia de que vai acabar a energia solar, muita gente vê assim, ah, o negócio já vai acabar no que vem, né, vai acabar, pá. Que farra, é um negócio sério, uma energia limpa, né. Então não é farra isso aí, na verdade é uma necessidade a gente tem, né. É, e já foi acordado bem no começo de que ia haver essa... Com certeza isso aí, é porque assim, as normas que nós temos hoje, elas são extremamente prematuras, se você pegar, tem muita norma que se contradiz, não é bem claro, você vai na uma concessionária, uma concessionária diz uma coisa, você diz outra. E a outra concessionária já diz outra coisa. Cada uma diz uma coisa, quando a gente trabalha só com uma logação, é assim, ó, cada concessionária pede um tipo de documentação. Diferente, totalmente. Documentação diferente, não segue necessariamente a NEL, um tipo de foto, cada uma tem um método de você solicitar, então não tem padrão nenhum. Nenhum. Isso porque a norma é muito aberta, ela é muito vaga. E cada uma tem um vídeo que... Então tem que ter, sim, uma norma cada vez melhor. A questão da tributação é uma coisa mais polêmica, não dá para a gente entrar aqui o que deve e o que não deve entrar. Claro que por ser uma energia limpa, eu terei que ser o mais isento possível, né? Mas sabe que no Brasil nada é isento, a energia solar também não ia ser. É verdade. Então é complicado isso. Mas o mercado está com uma perspectiva excelente. Ano que vem vai dar um boom maior ainda, tenho certeza. O pessoal, muita gente não conhece ainda. O meu pai, por exemplo, ele não sabe o que eu faço. Não sabe, não sabe o que ele vai falar. Ele não entende, é. É o que eu digo para o pessoal. Então o boom vai ser cada vez maior. Cada vez não. E cada vez, assim, por enquanto, já estou há quatro anos falando isso. Nós estamos no começo. No começo. Ano que vem, nós vamos continuar falando. Estamos no começo. Está um, dois por cento do mercado. É muito pequeno. E as pessoas estão com essa energia solar, através de um método muito interessante, que é a divulgação das empresas. Esses dias eu entrei num voo, eu vi uma empresa que está propagando dentro do voo, uma telinha de energia solar, uma empresa de equipamentos. Então, é isso que está acontecendo. Então, o boom vai vir ainda. Não é o boom. Não é o boom. A energia solar está sendo divulgada com os vendedores, com a propaganda. E esse é o segredo. Porque hoje, por exemplo, quando o cara entra no avião e começa a virar propaganda da energia solar, olha, isso existe mesmo. É, que quando eu falo o que eu faço, para quem não conhece a unidade, eu falo assim, oi, isso é o futuro, hein? Não, já é a realidade. Todo mundo fala, o futuro é a realidade. Já está aí. É ver isso. Então, o cara que ele vê no avião, ele vê na televisão, na Globo, ele vê o pagando de equipamento de empresas. Eu vi, eu vi, eu vi na Globo. Então, o cara que vê aquilo, quando chegar a você, que é integrador, você vai vender para ele, ele, opa, eu já sei o que é, eu já tenho uma ideia. Agora, se você chegar para um cara que nunca viu, meu pai, mesmo que eu falei que ia zerar a conta dele, ele, mas isso aí é legal. Isso é permitido? Isso é permitido? As pessoas, realmente, já não têm informação do que ele vai falar. Então, a tendência é... É só aumentar, cara. Cada vez mais. Agora, para a gente fechar aqui, a Pinheita, então, atende todo o Brasil. Todo o Brasil, todos os funcionários, mini e micro geração, tá? Usina, limina, portanto, tudo. A gente viaja o Brasil todo fazendo visita em usina, então, dependendo do lado da data, a gente combina, vou para Recife, Fortaleza, Rio Grande do Sul, a gente vai para todo lado. A gente vai lá, faz a coleta de dados para usinas grandes, né? Faz só análise, a gente tem engenharia civil, então, por exemplo, a gente tem... Vai fazer um projeto grande, a gente faz análise do local, já leva o engenharia civil para fazer análise de estabilidade da estrutura do telhado, que é uma coisa que ninguém faz. Nem faz. Isso a gente já faz junto do projeto, né? Você já tem já o engenheiro civil que pode fazer, tá? Especializar as estruturas que faz isso aí. É, isso é um assunto interessante. Quando a gente entrega nossos projetos fotolopaios, a gente não manda a RT do engenharia civil só do projeto fotolopaios, vai a RT do engenharia civil de estabilidade do telhado, que muita gente já viu o telhado ainda. É. Todos os sistemas grandes, né? Tipo um projeto de cinco placas, você não vai fazer isso. Não vai fazer isso. Mas sistemas grandes a gente leva o engenharia civil junto, a gente faz aviso do local e faz análise. Tem esse detalhe, né? Muito legal. Outra coisa interessante também, a gente faz um projeto, então a gente assina a RT de projeto. Muitos engenharia por aí assinar a RT de execução sem ir na obra. Só que você sabe que quem assina a execução tem que ir lá pelo menos fazer um comissionamento, né? Fazer um teste. Então você fez o projeto, você assina o projeto. Você fez a execução, você assina a execução. Então o pessoal pergunta, Romulo, se você assina a execução também ou só a RT de projeto? Não, a gente assina a RT de projeto quando a gente faz o projeto. Se quiser que a gente assine a execução, a gente tem que ir até o local. Então em geral, para projetos que temos, pode ser eletrotécnico, pode assinar a... Na maioria dos casos, eletrotécnico assina a execução. Na maioria pode, eu falo, a concessionária aceita, né? Agora não vou entrar na questão de norma, né? Porque a norma diz uma coisa, a resolução do CONFEI que determina quem assina projetos fotovoltaicos, quem é engenharia policista, engenharia de cargira. Mas a companhia elétrica exige. Mas a companhia elétrica pode mudar. Então isso é bem como a gente está vendo o que é na prática. É volento, né? Porque também não adianta você conhecer muito de norma se você sabe que a concessionária não segue necessariamente a norma. Ah, entra na NEL. Sim, claro, tem que entrar na NEL. Mas só falando da realidade, do dia a dia. A Engel, por exemplo, ela não aceita eletrotécnico assinando. E a Engel e a Light é a única que exigem creia do Estado. Do Estado. Para projeto. Para projeto. Isso aí. Então a gente tem aqui, por exemplo, a gente tem o creia do Rio de Janeiro só para o Rio de Janeiro. Para poder fazer o projeto só para o Rio de Janeiro. Isso, mas se for em outro Estado, você aceita o creia de Santa Catarina, de São Paulo, de qualquer local. Então, pessoal, a gente faz a RT de projeto, faz o projeto, toda a invocação entrega uma invogada com o apareceu de acesso. Aí cabe o integrador instalar. E tem uma assinatura de um engenheiro. Até alguns casos de direito civil também conseguem assinar a execução. Depende da concessionária. Reforçando também. Não estou falando que pode e deve assinar o direito civil. As concessionárias aceitam. Eletrotecnos ou engenicista assinam a execução pelo sistema. E outro detalhe também, dando já um briefing aqui, algumas funcionárias, duas de forma negligente, elas não pegam a RT de execução. Então tem todos esses detalhes que são coisas que não tem na prática. Então quando a gente faz homologação o dia inteiro, a gente já tem a experiência do que que rola. Por isso que a gente consegue homologar bem rápido os sistemas. Muito bom, querido. Foi um bom ter você aqui. Eu falo bastante. Não, mas se pudessem ficar falando. É que a gente gosta do negócio. É aí que eu falo. Isso aí. Às vezes o pessoal até reclama aqui. Pô, fala muito. Mas você tem muita coisa para falar. Muito. Espero que tenha servido. É. Vamos ver se depois. Se tem algum canal que a pessoa possa entrar em contato com você. Tem. Alguma duvidazinha. Dentro do site a gente tem todos os atendimentos. Tem o atendimento direto no chat do site. Ou também tem os contatos dos nossos atendentes através do WhatsApp. Ele pode tirar dúvidas, consultar valores, como é que funciona e tudo mais. Não, legal. Então eu vou deixar na descrição do vídeo para vocês aí. Entrar em contato com a Clique. Se você for aluno do curso, automaticamente você for contratar o trabalho, o serviço. Você tem 20% de desconto. Porque dependendo da potência é um desconto considerável. Tá bom, gente? Olha, vamos ver se a gente traz mais gente aqui. Firmar esse quadro legal aqui de bate-papo para a gente trocar a experiência falando do setor. Tá bom? Então, até a próxima. Um forte abraço. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Até mais. Valeu, meu querido.